Da previsão do tempo, já está aqui a Maria Ester com todos os detalhes, porque a segunda-feira começou um pouco marrenta, até com uma chuvinha em algumas regiões do estado. Como é que fica hoje e amanhã, hein Maria? Vamos lá então, Fernando. A semana começando com um tempo instável em todas as regiões. Muitas nuvens no céu, pouquíssimas aberturas de sol e pancadas de chuva a partir da tarde agora, né? Tem inclusive alerta, gente, de temporais mais para o fim do dia, que vão desde a região oeste até a grande Florianópolis. E aí também as baixas temperaturas, né? As máximas não passam dos 20 graus nessa segunda-feira. Olha lá, no sul do estado chega 17 no máximo, na região oeste é que chega 20, pode subir um pouquinho mais ainda frio, né? Aqui na região do Vale do Itajaí, máxima de 21 graus. Na região norte, mínima de 13, máxima de 19. Na serra, onde mais esfria, né? Mínimo de 1 e máxima de 16 graus. E na grande Florianópolis não passa dos 18. Amanhã o dia ainda pode amanhecer com uma certa instabilidade, uma chuvinha mais fraca nas regiões aqui da faixa leste do estado. Mas aí em seguida o tempo melhora e o sol aparece. Isso porque vai entrar uma massa de ar polar que além de deixar o tempo mais firme, traz frio para Santa Catarina. Então nós teremos uma queda nas temperaturas a partir dessa terça-feira. Inclusive com chance de geada no oeste e na serra. Olha só, em Blumenau chega 19 nessa terça, nada de chuva por lá. Chapecó e Criciúma e também em Lages, olha ali embaixo. Solzão brilhando, nada de chuva, um céu sem nuvens e as temperaturas mais baixas nessas regiões. Em Floripa, mínima de 11 e máxima de 16. E em Joinville, na região norte, a gente não deve ter tanto sol, mas também não devemos ter chuva, viu? Fica um céuzinho nublado, mínima de 12 e máxima de 18 por lá. Essa aí é a previsão do tempo então para hoje e para amanhã, esse comecinho de semana aqui no nosso estado. Fica um céuzinho nublado.